E aí, aqui tem uma condição maior, vamos lá, aqui tem uma condição maior. Vai falar só que é só com o pobre. Não é só com o pobre, não, é com o rico também. Ah, Isabela, mas meus amigos, vai pensar o quê? Né, porque ele é advogado, tem um que é advogado, bem conceituado, e aí ele disse que vai tirar tudo de mim. Que se eu denunciar ele, ele estrupou a irmã dela, ele abusou dela, na mulher, ele bateu na mulher, e ainda a irmã Bebena, ele estrupou, e ele confessou o estrupo pra filha da outra mulher. E advogado com essas leis, né? E é advogado bem conceituado aqui na cidade, mas esse caso, minha filha também não trabalha. Aí a gente... Mas isso tá para estatal, ou seja, fora da lei? Não, já tá na lei, já denunciamos, já montamos na televisão, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Mas, assim, ela tá sofrendo a retaliação, ele realmente conseguiu deixar ela dois anos, dois anos sem pensão, né? Ela praticamente tá vivendo de ajuda, né, do nosso suporte que a gente tá conseguindo, né, agora a gente conseguiu um trabalho, um emprego pra ela. Então, assim, é complicado, a gente não pode fazer isso, a gente não tem como fazer isso com todo mundo, porque a gente não tem o poder de fazer isso. Mas, assim, você imagina, é um caso desse, a gente tá tendo esse trabalho todo. E ele com áudios, com tudo, várias provas, nem o ouvido. Não foi, saiu um pedido de prisão que tá lá, que não saiu da gaveta. O cara tem conhecimento lá dentro. Então, imagina uma situação dessa. É complicado, né? E tem aquelas, eu não sei se você tem o exemplo, mas tem aquelas também que, por status, até não abdicam. E tem as outras, é. Tem várias, inclusive, colegas profissionais de idade de saúde que falam, não, Isabela, mas é minha família, porque tem meu filho, então não dá, eu tenho que preservar pra minha família, não dá pra fazer isso. E aí, ele me agrediu hoje, mas ele só agride quando ele bebe. Então vai, tá bom? Tá levando. Aí vai levando. Tchau, tchau.